Ministro Aldo Rebelo, boa tarde. Hoje é dia de falar de um assunto que o senhor conhece com profundidade. Código Florestal Brasileiro completando 10 anos nesse mês de maio. O senhor está no centro dessa discussão desde o princípio. O que a gente aprendeu com ele? O que a gente ainda tem que fazer nesse campo? E para onde está indo o Brasil? Eu queria saber compreensões corretas e compreensões incorretas a respeito do manejo florestal. Conta para nós, ministro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. De fato, Eduardo, você usou uma palavra adequada. O código não teve apenas a função, a missão jurídica de pacificar um conflito aparente entre meio ambiente, proteção da natureza, proteção da biodiversidade e proteção dos agricultores, dos produtores de alimentos, da segurança alimentar. O código pacificou esse conflito. Mas você lembrou bem também, o código teve uma função, o código florestal teve uma função didática. Ele também trouxe outras aprendizagens. Entre elas, por exemplo, a possibilidade de você unir forças heterogêneas em torno de uma causa boa para a sociedade e para o país. Nós fizemos, eu fui o relator da primeira versão desse código, nós fizemos mais de 200 audiências pelo Brasil, desde a Serra do Tepequém, lá na fronteira de Roraima com a Venezuela, até a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, Pantanal Mato Grossense, Cerrado, Mata Atlântica, Semiário do Nordestino, percorremos o Brasil inteiro. Pois bem, ouvimos todo mundo, os agricultores, os pequenos, os médios, os grandes, que não eram ouvidos nessa matéria de profundo interesse deles, mas eles não eram ouvidos. Ouvimos os agricultores, ouvimos a universidade, todas as universidades, a Embrapa, em todas as suas unidades, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ouvimos os gestores ambientais, os municipais, os estaduais, o IBAMA. Ouvimos o Ministério Público, o Judiciário, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ouvimos as organizações não governamentais, as ONGs locais, as nacionais, as ONGs internacionais. Ouvimos todas elas. E o resultado é que essa proposta foi aprovada na primeira votação por 410 votos dos deputados. Apenas 63 votaram contra. E nós tivemos os votos. Para você ver que é possível unir forças heterogêneas quando você tem uma boa causa. Nós tivemos votos do PCdoB, do PT, do PDT, do PSB, do PSDB, do PTB, do PP, do PL, do DEM. Não sei se ainda era PFL na época. Ou seja, um voto quase que unânime. Porque, sem precisar dar nada em troca, prometer um cargo para ninguém, apenas tendo como causa, como objetivo, compatibilizar a proteção do meio ambiente e a proteção da agricultura. Quando chegou a Conferência do Clima em Paris, em 2015, essa lei brasileira foi apresentada, inclusive, pelas ONGs como fiadora das metas que o Brasil apresentou na conferência. Por quê? Porque com dois instrumentos que nós temos, um instrumento que é o Cadastro Ambiental Rural, que faz o inventário de todo o patrimônio natural existente nas propriedades, e com o Programa de Regularização Ambiental, que obriga o agricultor a recompor a área devedora para o meio ambiente. E são milhões de hectares que os agricultores vão recompor nas margens de rios, na reserva legal, para proteger a natureza. Então, o Brasil tem a legislação mais rigorosa do mundo. Ela é referência no planeta, é elogiada no mundo inteiro. É muito rigorosa. Claro, os agricultores na Amazônia, por exemplo, só podem cultivar 20% de sua propriedade. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, em nenhum país do mundo, o agricultor cede um hectare para proteger o meio ambiente. No Brasil inteiro ele cede, na Amazônia ele cede 80% da sua área. Por essa razão, nós pudemos celebrar esses 10 anos do Código, pelo que ele tem de bom como legislação, como norma, e pelo que ele também tem de bom como aprendizagem, como didática para a boa solução dos desafios políticos da nossa pátria num momento de tanta conturbação, de tanto confronto e de tanta radicalização. Aldo Rebelo, Pensando Brasil, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigado! Um abraço!